Música Trap, produtos que valorizam a natureza Os cortadores de grama a gasolina da Trap combinam robustez, potência e autonomia e são as ferramentas perfeitas para manter a beleza do seu gramado com o máximo de rendimento Com uma base com quatro rodas que mantém as lâminas sempre niveladas Os cortadores de grama da Trap são os equipamentos mais indicados para cortar a grama de maneira uniforme transformando o gramado em um grande tapete verde Música As versões a gasolina com motor quatro tempos aliam praticidade e agilidade e possuem excelente autonomia, pois contam com tanques de gasolina de maior capacidade e tem baixo consumo de combustível Os cortadores podem ser operados em terrenos com inclinação máxima de 15 graus e fazer eventuais manobras em inclinações de até 30 graus Música Eles têm lâmina em aço especial com têmpera por indução no fio de corte e sistema de regulagem de altura simultânea ou individual Alguns modelos têm regulagem de altura por eixo Todos são equipados com motores desenvolvidos em parceria com a fabricante de motores Lifan Exclusivamente para a Trap E contam com Afogador manual Música Válvula de combustível para facilitar a partida do motor Música E controle manual de aceleração Além disso, os cortadores de grama Trap com motor a combustão Possuem baixo índice de vibração e ruído Música E bujão para favorecer a drenagem do óleo do cárter Música Conheça em detalhes os aparelhos Música 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 Regulagem de altura simultânea nas quatro rodas Com cinco posições Entre 3,26 cm e 8,2 cm Faixa de corte de 40 cm e base de 1,5 mm de espessura Rodas de polietileno de alta densidade Revestidas com pneus de PVC e com bucha sinterizada autolubrificante Saída lateral E ainda Consumo de aproximadamente 1 litro hora Espessura da lâmina de 3 mm Capacidade do tanque de combustível de 800 ml LF80RM Cortador com motor a gasolina de 3,5 HP Regulagem de altura individual por roda E com nove posições Com alturas entre 2,8 cm e 8,9 cm Faixa de corte de 48 cm Rodas dianteiras de 203 mm e traseiras de 305 mm Todas com bucha sinterizada que é autolubrificante Saída lateral E ainda Base de 1,9 mm de espessura Consumo de aproximadamente 1 litro hora Espessura da lâmina de 3 mm Capacidade do tanque de combustível de 800 ml LF600G Cortador com motor a gasolina de 6,5 HP Regulagem de altura individual Com 5 posições entre 2,5 cm e 7 cm Faixa de corte de 48 cm Rodas de polietileno de alta densidade Revestidas com pneus de PVC Possuem bucha sinterizada autolubrificante Saída lateral E ainda Base de 1,9 mm de espessura Consumo de aproximadamente 1 litro hora Espessura da lâmina de 3 mm E capacidade do tanque de combustível de 1,7 litro LF650RM Cortador com motor a gasolina de 6,5 HP com recolhedor Tem regulagem de altura por roda com 9 posições Entre 2,8 cm e 8,9 cm Faixa de corte de 48 cm Rodas dianteiras de 203 mm de diâmetro E traseiras com 305 mm Medidas que facilitam muito a mobilidade em qualquer tipo de terreno São feitas em termoplástico e possuem bucha sinterizada autolubrificante O cesto recolhedor tem capacidade para até 46 litros Tem ainda Base de 1,9 mm de espessura Consumo de aproximadamente 1 litro hora Espessura da lâmina de 3 mm E capacidade do tanque de combustível de 1,7 litro O cesto recolhedor tem capacidade do tanque de combustível de 1,7 litro O cesto recolhedor tem capacidade do tanque de combustível de 1,7 litro